Bom, desde o início da pandemia, considerando o entendimento já do CNJ e do próprio STJ, o Conselho Nacional de Justiça havia pedido uma recomendação para todos os magistrados do país a suspenderem a execução, as ordens de prisão civil contra as defetoras de pensão alimentícia, justamente em razão da necessidade de garantia, de isolamento social, o que não é possível nas unidades prisionais, especialmente nas unidades prisionais que fazem e executam essa, recebem esses presos por dívidas de natureza alimentar. A novidade é que a semana passada, mas precisamente no dia 3, o CNJ editou nova no voto normativo, recomendando que os magistrados voltassem, então, a decretar e executar as prisões civis para devedores de alimentos, justamente porque os efeitos, os motivos pelos quais haviam suspendido, em determinada suspensão anterior, já não perduraria mais. Mas é importante exaltar que essa mesma recomendação faz considerar, então, que orienta os magistrados a considerarem a situação atual, seja a situação sanitária, né, epidemiológica da região, seja também as condições de, das unidades prisionais da localidade. Então, o que a gente tem agora é uma situação que, de volta à normalidade, a prisão civil é uma medida extremamente importante para a coerção, né, daquele que deve pensar no alimentício e não paga, especialmente para aqueles devedores de alimentos para crianças menores, enfim, que tem uma relação de dependência muito intensa, né, essencial para com os pais, seja pai ou mãe, né, e agora esse instrumento importante volta a ter eficácia, ou seja, gerar efeitos exatamente para que o sistema, né, volte também a ter essa ferramenta, o sistema judicial volta a ter essa ferramenta, que tem uma eficiência bastante interessante, bastante importante nesse tipo de cobrança. Lembrando que, infelizmente, no país essa necessidade, né, de usar essa ferramenta é algo extremamente comum, né, aqui na região a gente estima que vão haver milhares de ações em curso nesse momento, né, que seguem o rito da prisão civil, né, e algumas dezenas, talvez centenas de processos em andamento que não tinham ordem de decreto de prisão civil, né, ou pedidos com decreto de prisão civil que, muito provavelmente, nos próximos dias vão passar a ter. Sim. Você fez quantos pedidos nos últimos dias, doutor? Olha, enquanto eu não atue, não titularize uma defensoria na área da família, substituindo uma colega, né, que estava em férias até a semana passada, eu me recordo de ter feito na mesma semana, ou seja, no dia 4, né, quando foi publicação até o final de semana, pelo menos meia dúzia de pedidos de decreto de prisão. Então, a gente consegue fazer uma estimativa aí de, enfim, só na defensoria, aí pelo menos uma centena de casos em andamento com o rito de prisão civil e com a possibilidade de ser decretada prisão civil por ausência de pagamento. Então, ter mais de 100 procedimentos aí para serem, 100 homens aí que podem ser presos aí por conta do não pagamento da pensão alimentícia. Isso, só nos processos em curso sobre responsabilidade da defensoria, né? Sim. Fora todos os demais processos que estão tramitando o poder judiciário local e que são patrocinados pelo advogado, enfim, inclusive por entidades na faculdade de direito, por exemplo, que prestam também esse tipo de assistência para a população carente. E quem fica, o pai no caso, né, que deixa de pagar a pensão, quando ele fica sujeito à prisão civil, doutor? Então, sempre que não houver o pagamento ou prova do pagamento, após o início de um processo de cumprimento de 100% de alimentos, em que ele é intimado para pagar em três dias e não apresenta, seja o pagamento ou prova do pagamento, e uma justificativa que seja plausível, ou seja, que o judiciário, o juiz, entenda como razoável que justificaria, então, a ausência de pagamento. A prática nos orienta no sentido de que dificilmente as justificativas são acolhidas, né? Desemprego não é motivo para deixar de pagar, dificuldades financeiras, perda de renda, né? Uma vez que o recurso, o valor, o direito aos alimentos é algo absolutamente sensível, né? Para sobrevivência de criança, principalmente criança, né? E cabe, então, aos pais, pai ou mãe, né? No caso, aquele que não tem a guarda e que está obrigado a pagar e entregar alimentos, honrar para com essa obrigação, né? Senão, vai ficar, de fato, sujeito à declaração da prisão civil agora, que a lei estabelece de até 60 dias. Há algum caso em que o pai, ele estava em prisão domiciliar e agora, com a nova recomendação do CNJ, a Defensoria está requisitando a transferência dele para a unidade prisional? No caso, a CDP, né? Ainda não, na Defensoria, nós não temos situações como essa, exatamente porque nós optamos por não utilizar o pedido de execução da prisão domiciliar por ela ser absolutamente inócua, né? Até porque a prisão domiciliar em si, ela até traria prejuízo para o cumprimento, enfim, para a sua fiscalização, seria algo difícil de fiscalização, né? Então, nós optamos por, nesses mesmos processos, requerer medidas de bloqueio de ativos, de contas bancárias, de bens, eventualmente, que fossem encontrados em nome desses devedores, né? E, mas as prisões civis, como eu disse, as prisões civis agora a serem cumpridas, né? Serem executadas em regime fechado, é a regra e deve ser a que vai passar a ser aplicada aqui para frente. Os processos tramitam na vara da família ou nas varas cíveis de Rio Preto, doutor? Em regra, esses processos têm curso nas varas da família, são duas varas da família especializadas aqui. Existem as hipóteses de dívidas alimentares, também curso nas varas cíveis, né? Mas aí são aquelas ações em que houve, por exemplo, a condenação para pagamento de uma ação indenizatória, por exemplo, de natureza alimentar. Então, um pensionamento, eventualmente, de um familiar que deixou de trabalhar, perdeu capacidade de trabalho, por exemplo, ou faleceu, né? E aí, essa dívida, esse débito também tem natureza alimentar e pode ser já a execução pela dívida da prisão civil. A mãe, as mães, no caso, doutor, a defensoria tem esse serviço, então, de auxiliá-la aí na busca do pagamento da pensão, doutor? A defensoria oferece esse tipo de serviço à população? Isso, inclusive, é uma das maiores demandas que a gente tem em termos de atendimento inicial, né? Atendendo a serpício público, especialmente mães, né? Que têm guardas dos seus filhos, cujos pais não estão pagando, né? Seja porque não houve fixação anterior ou porque, mesmo havendo fixação anterior judicial ou por acordo, esses devedores deixam de pagar. Então, é um volume bastante grande. Inclusive, a gente tem planejado até a execução de mutirões, né? De atendimento, exatamente para que os atendimentos estejam o mais sérios possível e haja a possibilidade de início dessas execuções, dessas cobranças, do quanto antes. E há represamento de processo, doutor, de casos? Você falou, pelo menos uma centena. É isso? Há vários casos, dezenas de casos que estão represados aí, que vão precisar da intervenção da Defensoria junto à Justiça para que essas crianças recebam essas pensões? Na prática, os juízos da família aqui em São José do Rio Preto são extremamente célires. As varas são eficientes e têm os cumprimentos das decisões, das medidas, enfim, os andamentos, os processos são extremamente rápidos. Poucos dias, algumas horas, alguns no mesmo dia que há o pedido, a encaminhamento para a decisão, né? Nós temos um pequeno gargalo no atendimento inicial, justamente por conta da pandemia, né? Que trouxe aí um volume grande de demandas como essa, né? Assim como ações de despejo, por exemplo, que traz uma série de dificuldades, né? Para quem recebe, mas principalmente para quem deve pagar mensalidades de aluguéis, né? Perder a renda, perder o emprego. E, então, nós temos, assim, lançado mão de inclusão de maior número de atendimentos na agenda e estamos pensando, inclusive, em realização de mutirões para atendimento, exatamente para que o atendimento seja o mais rápido possível, ou seja, no passo de um mês, no passo de 30 dias, né? Entre o primeiro atendimento, o agendamento do atendimento em si, o atendimento e o início do processo, do andamento do processo. Ou, no caso, o pai fica detido preso por quanto tempo? Em regra, é até 60 dias. 60 dias, podendo o juiz estabelecer prazos diversos, mas normalmente é 60 dias. E se ele não pagar, depois que ele é solto, ele continua não pagando? É preso novamente? Como é que funciona? É, pelo mesmo período em que houve a prisão civil, ele não pode ser preso novamente. Então, ele fica, pelo prazo de, como eu disse, de um a três meses, retificando, né? De um a três meses, ou seja, de 30 a 90 dias. Em regra, aqui em Rio, por exemplo, os juízes costumam decretar o prazo de 60 dias, né? Sim. E por aquele período, não. Mas pelos demais períodos, sim. Ou seja, ficou o débito de janeiro até novembro atual. E houve a decretação e execução da ordem de prisão hoje. Então, ele vai ficar pelo prazo, como eu disse, de 30 a 90 dias. Normalmente, em Rio, por exemplo, 60. E aí, por esse período, ele não vai ser preso mais. Mas pelos próximos períodos, sim. Sendo que aquele débito anterior, que ele passa a ser um débito constituído, e pode ser já, por exemplo, a penhora de bens, o bloqueio de valores em conta bancária, né? Lembrando que não existe, por exemplo, regra da empenhorabilidade, de bens de família, de veículo, né? Enfim, de ativos financeiros decorrindo do salário, aposentadoria, outro benefício que o devedor possa alegar, né? Exatamente porque não se aplica para débitos alimentares. Tá certo. Doutor, faltou algum esclarecimento que o senhor acha que é importante, nesse momento, nessa questão? O importante, nessas situações, aqueles que estiverem nos ouvindo, é, de fato, buscar uma solução ajustada, um entendimento junto àquele que paga, ou principalmente àquele que recebe, né? As mães e pais, principalmente as mães, e oferecer pagamento parcelado, restabelecer o pagamento, isso é o mais importante, né? Para que haja, então, a assistência desses filhos, filhos menores, das crianças, pessoas de crianças e adolescentes, né? E haja uma solução também para o futuro, né? Ter presente para o futuro. E aqueles débitos que eventualmente vierem a ficar represado, então, seja parcelado ou pago de outra forma. Mas é importante que se restabeleça o pagamento, isso é o mais importante, por meio de entendimento, evitar que essa medida tão gravosa, né? Chegue a ser necessária, e causa, de fato, uma grande repercussão negativa para a família como um todo, enfim, para os pais, que também presos não podem trabalhar, não podem gerar renda, e dificilmente irão pagar aquilo que devem, né? Então, fica a nossa orientação, o nosso conselho nesse sentido.